Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a minha experiência com a transição capilar. Todo mundo que já passou ou está passando por essa fase sabe que não é uma fase muito fácil, que nós precisamos encarar alguns desafios, né, pra conseguir chegar ao final da nossa transição capilar. E é por isso que eu decidi vir aqui contar pra vocês como foi a minha experiência e ainda vou dar algumas dicas pra vocês levarem esse processo com mais tranquilidade, com mais leveza, tá bom? E antes de continuar o vídeo eu vou pedir pra vocês já se inscreverem aqui no canal. Não deixe pra depois não, porque depois você esquece. Então já se inscreve agora, curte o vídeo, compartilha com quem precisa, quem está precisando ouvir essas palavras e já aproveita pra me seguir lá no meu Instagram também. Vou deixar passando aqui na tela o meu Instagram pessoal. E já aproveita pra seguir o Instagram da nossa lojinha também. Inclusive essa peça aqui eu estou maravilhosa. É da nossa lojinha. Pra quem não viu o vídeo anterior, nele eu falei sobre a lojinha que a gente está abrindo online. É uma lojinha sobre acessórios pra cabelo feminino. Lá a gente tem tiara. Por enquanto é só tiara, mas eu também quero fazer tiarinhas de bebê também, lacinhos, tá bom? Então é uma loja voltada tanto para o público adulto quanto para o público infantil. Então se você gostou dessa peça maravilhosa, gente, essa peça tá um show. Tá muito... Olha isso, gente. Detalhe. Isso aqui é bordado por essas mãozinhas aqui. Então se você quer uma peça maravilhosa dessa pra compor o seu look, já segue lá o nosso Instagram da lojinha pra você ficar por dentro de todas as novidades que eu vou postando lá, tá bom? Então bora pro vídeo. E antes de eu falar como foi a minha transição capilar, é importante falar o que é a transição capilar. Pra quem não sabe, a transição capilar é o processo onde a gente deixa de passar produtos químicos, fazer relaxamento no cabelo, pra deixar o nosso cabelo voltar com a nossa curvatura natural. E pra isso a gente tem que passar por um processo que é a transição capilar, onde a gente deixa o cabelo natural crescer. E durante esse processo a gente fica com duas texturas no cabelo. A gente fica com a parte natural, que é a que tá nascendo do nosso cabelo, e a outra metade do cabelo que é a parte lisa, que é o cabelo que já estava ali com química, que tá crescendo. Esse processo pode ser muito rápido ou pode demorar. Depende aí de como é o crescimento do seu cabelo, ou quanto tempo você está disposta pra esperar esse cabelo crescer pra fazer o BC, que é o Big Shop, que é o corte do cabelo. Então tudo depende. Explicado isso, agora sim eu vou falar da minha experiência com a transição capilar. Gente, eu falo que eu comecei a transição capilar em julho de 2019. Eu falo que foi em julho de 2019 porque foi quando eu decidi, que eu bati o martelo, que eu realmente iria começar a transição capilar. Mas na verdade eu já estava passando pela transição, porque a última vez que eu passei química no cabelo foi em dezembro de 2018. Então de dezembro de 2018 a julho de 2019 eu não estava passando mais nenhum tipo de química no cabelo, eu estava apenas escovando e passando chapinha. Porém eu ainda não tinha decidido se eu iria realmente passar pela transição capilar, se eu estava preparada pra passar por esse processo. Aí foi em julho de 2019 que eu decidi que eu iria fazer a transição capilar. Por isso que eu falo que eu conto o início da minha transição a partir de julho de 2019. Eu vou deixar algumas fotinhas aqui pra vocês de quando eu comecei a minha transição capilar, de como estava o meu cabelo. A minha raiz estava bem grande porque faz um bom tempo que eu não passava nada no cabelo, desde dezembro de 2018 a julho de... é muito data, gente. A julho de 2019. Então a minha raiz estava bem grande. Eu vou deixar umas fotinhas pra vocês verem. E eu fiquei um ano e seis meses em transição capilar, contando a partir do momento que eu decidi de fato começar a minha transição, que foi no final de julho de 2019 até o dia 1º de janeiro de 2021. Sim, foi literalmente no primeiro dia do ano que eu decidi fazer o meu corte, que eu decidi fazer o meu BC. Não sei, gente. O ano mudou, eu já estava com vontade de cortar, deu uma doida lá. Ano novo, vida nova, cabelo novo. Cortei. Sozinha, sem a ajuda de ninguém. Fui lá e cortei as pontinhas que estavam lisas. Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês do tufo que ficou de cabelo que eu cortei e de como ficou meu cabelo assim que eu cortei. Eu estava com medo de dar merda. Só que a minha vontade de cortar era maior que o medo que eu estava. Porque, gente, quando eu cortei, eu ficava me perguntando por que eu não fiz isso antes. Eu sei que pode parecer clichê, porque todo mundo que faz o BC fala isso, mas é a pura verdade. A gente fica se questionando por que eu não corto antes. Porque, gente, faz total diferença quando você corta o cabelo. Meu cabelo fica mais leve, fica mais fácil pra desembarassar. Enquanto você está no período da transição, pra desembarassar esse cabelo, gente, não é fácil. Ele cacheado aqui assim, também não é fácil. Mas durante a transição, não tinha a mão que aguentava, não. Porque juntava a parte de cima que estava crescendo, que era a curvatura natural do meu cabelo cacheado. Na hora que incluía de encontro com a lisa, a escova não saía dali, não. Entendeu? A escova ficava ali. Aí você tinha que ter braço pra desembarassar. Porque, olha, era difícil. Então, quando eu cortei, foi a primeira diferença que eu vi assim quando eu cortei. Foi a leveza que ficou o cabelo. Ficou bonito. Eu me surpreendi porque eu fiquei com medo de ficar feio. E ficou lindo o cabelo. E a primeira diferença que eu notei foi essa, que ficou bem mais fácil pra desembarassar. Bom, gente, e o que eu posso dizer sobre a minha experiência com a transição capilar? A minha experiência, gente, foi muito tranquila. Eu sei que não é assim pra todo mundo, que não é um processo muito fácil. Mas eu acredito que pra mim tenha sido um pouco mais fácil, porque eu estava curtindo o processo. Eu curti todo o meu processo da transição capilar. Eu acho que isso fez com que ela fosse mais leve. Eu sempre tive muito apoio da minha família, do Matheus, desde o início, sempre. Eles sempre me incentivaram. Sou muito grata por isso. Se tinha algum comentário ruim, negativo, com aquela famosa frase, era melhor liso. Eu não me importava, na verdade. É porque eu estava curtindo o processo. Então eu ignorava todo esse tipo de comentário. As pessoas olhando pro meu cabelo. Porque sim, eu saía com o meu cabelo solto, com as duas texturas sim. E eu não estava nem aí. Quando eu não estava me sentindo bem, eu fazia um penteado, eu fazia um coque, e estava tudo certo. E quando eu queria sair com ele solto, eu saía com ele solto. E sim, eu reparava que as pessoas ficavam olhando, algumas pessoas comentavam comigo até. Mas eu estava curtindo tanto o processo, eu queria tanto passar por esse processo, que eu não estava me importando com o que as pessoas diziam sobre mim ou pensavam. Era irrelevante pra mim. Eu acredito que isso fez com que o processo fosse muito mais tranquilo. Tem dias que a gente vai se sentir feia? Sim. Tem dias que a nossa autoestima vai estar lá no lixo? Sim. Mas esses dias passam. Esses dias são fases. E o processo da transição capilar é isso. É uma fase, é um processo. O nome já diz, é um processo. O processo tem o começo, o meio e o fim. E a gente tem que passar por ele pra chegar no nosso objetivo. E quando eu estava nesses dias pra baixo, me sentindo um feio, com o cabelo, o cabelo não ficava do jeito que eu queria, quando eu tinha uma festa pra ir, eu me jogava nos penteados. Me jogava nas texturizações, o que tem pra gente fazer na transição capilar. E eu ia. E essa foi a minha experiência com a transição capilar, que eu posso dizer que ela foi muito tranquila, graças a Deus. Como eu disse, os comentários e olhares ruins que tinha, eu ignorava, porque a gente sabe que tem comentáriozinhos, passando de brincadeirinhas, mas a gente sabe que não é, né? Mas é só ignorar, gente. Eu sei que pra algumas pessoas é um processo mais dolorido, um processo mais sofrido, só que vai de pessoa pra pessoa também. Vai de como a pessoa tá, de como a pessoa tá se sentindo com ela mesma, de como que tá o psicológico da pessoa em relação a isso, em relação com a autoestima dela. Então, tudo depende. Só que se você focar mais no processo, curtir ele vai ser muito mais tranquilo do que você ficar dando ouvido ao que as pessoas dizem. Pode ter certeza disso. E eu aprendi muito com a minha transição. Eu aprendi a me amar mais. Eu aprendi a me respeitar mais. Amar todas as minhas versões. Eu aprendi a ter paciência. Eu entendi que tudo na vida é um processo. E pra chegar no final dele, a gente tem que ter paciência. A gente tem que ter garra pra chegar no final felizes, se possível, e satisfeitos. E agora sim, vamos às dicas. Eu vou dar cinco dicas pra vocês. Pra vocês levarem a transição de vocês com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais confiança. Pra que vocês possam, de fato, curtir esse processo. Tá bom? E a primeira dica é saiba o porquê que você decidiu começar a sua transição capilar. Saiba qual é o seu propósito. É pra voltar à curvatura normal? É porque teve corte químico? Seja lá qual for o motivo. Saiba o motivo pelo qual você começou a sua transição. Porque sabendo desse motivo, quando você estiver desanimada, querendo desistir, você vai lembrar dele. Você vai voltar lá no comecinho do porquê que você começou. E aí só você vai saber o sentido disso. Qual é o sentido que isso tem pra sua vida. E isso vai te dar forças pra continuar seguindo o seu propósito. E a segunda dica é tenha paciência. Não se desespere. Eu sei que muitas vezes parece que o cabelo não cresce, parece que não sai do lugar, ele não fica como a gente quer. Mas lembra que eu falei que tudo é um processo? Então tenha calma. Porque pra chegar no nosso objetivo final, a gente tem que passar por esse processo com calma. Tá bom? Então tenha calma, quieta esse coração aí porque vai dar tudo certo. E no final eu te garanto que você ainda vai rir de todo esse processo. E a terceira dica, eu considero ela como uma dica bem importante, que é respeitar os seus limites. Se respeitar. Se você não está num dia muito bom, se você não está gostando do seu cabelo naquele dia, não tem problema. Faz um coque, faz uma texturização nele. Você não precisa andar com ele solto se você não quiser, se você não estiver gostando das duas texturas. Não é porque a fuluninha andou a transição inteira com o cabelo solto que você tem que andar também. E dias que eu não conseguia me olhar no espelho com o cabelo solto, com as duas texturas, eu ia fazer um coque, fazer uma texturização. Aqui no YouTube tem diversos vídeos com vários tipos de texturas para vocês fazerem. Então pesquisem aqui. Se você não tiver um dia bom com o seu cabelo, faz um coque, faz uma texturização que vai dar tudo certo. Mas respeite o seu tempo. Tá bom? E a quarta dica, eu acho que é o que eu mais falei aqui no decorrer do vídeo, que é curtir o processo. Gente, isso faz total diferença. Pode parecer que não, mas faz. porque se você ficar parado, frustrado, porque o cabelo não sai do lugar, ficar ligando para o que as pessoas falam, que as pessoas estão olhando para o seu cabelo, isso vai te paralisar e vai fazer com que o processo seja mais lento do que já é. Então tenta curtir o processo, tenta curtir cada evolução do seu cabelo. Eu vou deixar uma foto aqui, eu acho que ainda tem essa foto que eu tirei quando eu vi um cachinho já se formando. Gente, fiquei tão feliz. Eu acho que eu até cortei, era na parte da frente, eu acho que eu cortei atrás, na verdade, mas na parte da frente dava para ver um cachinho formando. Eu corri para tirar uma foto, gente, eu ficava feliz com cada evolução que o meu cabelo tinha. Então eu sempre dou essa dica para todo mundo que está em transição capilar, que é curtir o processo, que isso vai fazer com que a sua transição seja mais rápida e que você aproveite todo momento e não perca nenhum processo da sua transição. E por último, mas não menos importante, eu acho que essa dica é a dica que todo mundo fala, que é não ficar passando chapinha, secador, coisa que tem vapor quente no cabelo. Porque eu sou a prova viva disso. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu postei, eu acho que foi no penúltimo vídeo que eu fiz uma finalização e eu conto para vocês como o meu cacho abriu e dá para ver nitidamente. se vocês verem as minhas finalizações antigas, vocês vão ver que o meu cacho era muito mais fechadinho e hoje ele está mais aberto, aqui na frente principalmente. Olha como que ele está aberto aqui, se você pegar um cacho lá de trás, você vai ver que ele é mais fechadinho. Aqui também abriu, e isso por ficar passando chapinha. Tudo bem que o cabelo cresceu também, ele pega peso e o peso faz com que a curvatura do cacho se abra um pouco, porém eu tenho consciência de que o meu abriu por conta de chapinha e secador. Porque eu lembro que da última vez que eu fiz escova, assim que eu fui lavar o cabelo, eu vi que o meu cacho tinha aberto bastante. Teve bastante diferença, então eu sei que foi mais por conta disso mesmo. Então eu dou muito essa dica principalmente para vocês que estão em transição capilar, porque isso pode tornar o processo ainda mais lento se abrir a curvatura do seu cacho, porque às vezes você pode até recomeçar a transição por conta disso. Então, se você puder, eu sei que tem gente que não consegue durante esse processo, mas se você puder durante esse processo largar, abandonar esses produtos, é melhor. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir sobre minha experiência. Se você está passando ou já passou pela transição capilar, deixe aqui nos comentários como que foi o seu processo, como que foi para você. Conta aqui para mim a sua experiência que eu quero saber. E eu vou responder todos os comentários, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho sobre a minha experiência, que vocês tenham gostado das dicas também, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar com as amigas que estão precisando ouvir essas dicas. e me sigam lá no Instagram também no meu pessoal e no meu pessoal e no da loja que eu vou deixar aqui para vocês. Vão lá garantir essa peça que está maravilhosa. Gente, olha até que combinou com o meu batom, gente. Tá lindo. Então, se você não quer perder essa peça, vai lá no meu Instagram da lojinha. Vou deixar aqui, vou deixar na descrição para vocês irem lá acompanhar todas as peças que eu for postando lá para vocês, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.